Bom dia pessoal, hoje a mãe tá aqui preparando o almoço, aí eu vou mostrar pra vocês Ela já tá aqui cortando a carne, ela vai preparar o almoço, né mãe? É Vou fazer aqui uma farofinha e charque, os frisos Ali já tá o feijão cozinhando, vai lá ver o feijão A mãe vai cortar esse charque, né? É E fritar, né? Uhum Saldar primeiro Aí depois fritar o óleo E parrar com o cuscuz Esse aqui vai ser a nossa mistura hoje Aí E aqui tem o que? Aqui é cabeça de porco Cozida Aqui é o arroz Aqui tá cozinhando o que, mãe? Frango Frango, pessoal Tá cozinhando e nessa outra? Feijão É feijão com um pé de porco, é? É Ou é tosinha? É Tosinha com um pouco Aí já cortou a carne, agora vai de salgada Tirar o sal da carne Enquanto isso, pessoal, olha aqui na mesa É uma bacia de sirvoela Tem madura, tem de vez Bastante sirvoela Aqui também tem manga Vou já mostrar aqui as mangas pra vocês Como é que eu vou tirar o sal dessa carne aqui? Que é a chave, que ela é salgada Aí eu coloco ela aqui, né? Aí eu coloco Uma pitada de sal Aí pessoal, a dica pra tirar o sal da carne Salgada, né? Colocar mais sal na carne Não muito, né? Só um pouco Coloco Ó Destante de sal Aí boto pra fazer com água Quanto tempo? 5 minutos Água do pote, né mãe? É Água do pote, pessoal Quanto mais tempo passar febendo Mais ela fica em solça, né? Enquanto isso, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui As mangas Pessoal, aqui as mangas Que acabaram de chegar lá do sítio As mangas são bem madurinhas Olha Olha, bem madurinhas Muita manga, pessoal E vou também mostrar É A mãe já tá colocando aqui O cuscuz O cuscuz Pronto, já cheirando Ele já tá cozido O moito a 10 minutos Ele tá cozido Já tá febendo a água aí Ó, clitá agora Tá no hora Tá no hora E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal, ela já fritou ali o charque, agora ela vai colocar essa meia cebola e tomate. Pronto pessoal, ela vai colocar a meia cebola e tomate. Pouquinho né, porque é caseiro, caseiro é forte. E o cuscuz aqui já está quase no ponto né. Já fritou a carne não foi? Ah, já está bem douradinha. Aqui ó, tem quem gosta muito, sequinha deixa secar mais. Eu gosto que ela fique mole. Pronto pessoal, a mãe terminou aqui de fritar a carne, agora está ficando um cheiro verde. Enquanto isso a gente vai mostrar as frutas que acabaram de chegar lá do sítio né, que o Miel trouxe. Foi manga, azeitona, já está na safra da azeitona. Acerola, caju, seriguela, madura. Muita acerola para fazer mais geleia. Manga, tem três variedades de manga aqui ó. Olha a seriguela. A seriguela, em três dias ela já fica dessa corzinha aqui ó. Pronto pessoal, lá do sítio a seriguela vem assim ó, de vez. E aí depois de uns cinco dias ela vai estar assim ó. Quatro dias ela já está bem madurinha. Essa aqui ó, está bem madurinha, estava na geladeira também, geladinha. Bastante acerola, caju, azeitona aqui tem sabe quantos tipos de fruta? É. Uma, duas, três, quatro, cinco tipos de frutas lá do sítio né. Graças a Deus né. Lembrando que esse é o primeiro vídeo aqui do meio que a gente está fazendo para o canal. Hoje é primeiro de dezembro. É, amanhã hoje está preparando o almoço. E a gente está mostrando essas frutas que vieram lá do sítio. E um abraço para todos vocês aí que estão acompanhando o nosso canal. Deus abençoe todo mundo. A gente agradece de coração. É. Então, vamos agradecer a... Agora a gente vai tirar as frutas aqui da mesa e vamos colocar o almoço. Mandos os cuis, carninha de sol. Todo mundo já tá almoçando ali, a Thaimara, a Zion, a Dona Maria, já tá botando dela ali, ó. Depois tem a rapadura, ó. Depois tem a sobremesa aí de rapadura, ó. Sobremesa de Nordeste, né, rapadura. Sobremesa aí, senhora espura. É. A Thaimara já tá ali, ó. Pegada no rádio. Então, eu vou pegar a vocês que estão assistindo aí nós. Continuem assistindo, já não tem mais novitado.